Uma operação de trânsito resultou na apreensão de diversos veículos e na aplicação de vários autos de infração, né? Ai, o que é, hein? A ação policial aconteceu no Vale do Aça. A Gisele Ferreira tem detalhes... Essa operação foi realizada aí durante o Maio Amarelo, né, Gisele? Pois é, Nico, nós estamos no mês de maio, mês de conscientização no trânsito E a Polícia Militar reforça as operações no sentido de conscientizar os condutores de veículos Olha só, esta operação foi realizada pela Polícia Militar no bairro Betânia, aqui em Ipatinga Justamente para coibir os motoristas que insistem ainda em dirigir sob efeito de álcool Nos últimos acidentes de trânsito que tem se notado aqui em Ipatinga, né, aqui na região A polícia tem percebido que muitos motoristas, infelizmente, ainda insistem nesta prática Ontem, durante esta operação, pelo menos quatro veículos foram removidos ao pátio credenciado do Detran Com diversas infrações, por causa de diversas infrações provocadas ali pelos condutores dos veículos Então, essas ações da Polícia Militar, né, essas operações no sentido de conscientizar os motoristas Elas estão acontecendo e olha só, é possível aí, viu, que os motoristas sejam pegos desprevenidos aí em blitz, Nico Eu volto com você E toda blitz gera isso, né, quem tá com coisa errada, ah, é descoberto, né